Tempo para o sempre guardado espaço de comentários, os bitites da Fatinha com a mais pertinente e incisiva comentadora da atualidade. Olá, Fatinha! Atom, Tuale! Tuale! Tato, Tuale! Fatinha, por onde é que quer começar esta semana, Fatinha? Ai, estou tão nervosa, John, que eu por mim começava já pelo fim. Eu vou te dizer porquê. Eu começava pelo fim, porque hoje estou cheia de pressa, tenho que me pôr na alheta porque ainda tenho que jogar o Euro Milhões. São 76 milhões que estão em jogo, não é para desperdiçar? Não é 76 milhões, eu acho que o Jackpot é de 190 milhões. Aonde? Aonde? Olha, tira-lhe lá 20% para o Estado. Pois ainda por cima, eu como casei em comunhão de bens com o meu querido, o meu macho que tudo, o meu carlete, é logo 50-50 para cada um. Logo dá 76 milhões limpinhos para cada um. Sabe que a gente divide tudo, senhoras e Jornas? É constipações, é milhões. Ah, muito bem. E o que é que a Fatinha fazia com tanto dinheiro? Explique-nos aqui para a nossa audiência. Ai, você fica nervosa, até tudo arrepiava, olha. E eu comprava logo uma mansão daquelas com piscina e até pagava para acabar com algumas doenças. E certas doenças que andam para aí. Muito bem, temos uma Fatinha filantropa. E que doenças gostava de ver erradicadas? O Ébola, por exemplo? Acha, anda bem para a minha filha. Ai, meu Deus. E eu pagava para acabarem com aquela porcaria, daquela badalhoca, daquela doença que é o pé de atleta. Se a coisa que eu não admito é cheiro a bacalhoço e a chulé. Ai, pô. Não gosto. Não gosto, não gosto, não gosto. Ainda por cima é essa porcaria bem toda da piscina. Oh, 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 Fatinha, está bem. Sei que a Fatinha quer começar hoje por um recado a alguém. Vamos começar? Então vá. Durão Barroso. Para começar assim logo, pumba, Durão Barroso. Quer-se dizer, então está a acabar o contrato. Diz que não quer continuar na política, mas também não quer sair da televisão. Olha, pensou que eu já não vi, não? É o... como é que é aquilo? O Souza Tabasso, que parece que chupou o limão, há noito, na SIC. Sim. O Hernani de manhã, na SIC. Nas 15 das manhãs, SIC. E este agora queria vir para aqui a lapar o pandeiro, quer dizer, nas tardes da SIC foi-me tirar o lugar. Mas acha que o doutor Durão Barroso está a insinuar-te para ficar com o seu espaço aqui de comentário no Grande Tarde? Claro, Jone. Então, só pode o que ele quer, eu sei muito bem, mas olha, temos pena. É melhor tirar o cabelinho da chuva. Eu sei que isto é bom, mas não é para ti. Ah, que gira. Até, olha, pessoal, a sério, olha, a sério. É que eu, por acaso, até gostava de ouvir cantar no final dos bitais. Mas como nem toda a gente nasce aqui com o pandeirinho virado para a lua, temos pena, amor. Pronto, está bem. Deixemos o pandeiro para mais logo. Dados os recados, vamos falar da Portugal Telecom, não vamos? Vamos, claro, claro. Agora, cozinhal-vaza da PT? Não, não é vaza, é bava. Não é zanal-vaza, é bava. Que é o quê, Jone? Olha lá, é vaza porque ele vazou, entendeste? Ele vazou logo dele de ferozques. E nunca mais, Jone, pela tua santinha vida, nunca mais me venhas aqui corrigir perante o público todo português da televisão, porque é assim, alguma vez viste o professor Marcelo a corrigir a Gigi de Souza? Neste caso, o contrário. A Gigi de Souza corrigiu o Marcelo. Ou isso. Exatamente. Peço desculpa, Fatinha, não foi minha intenção melindrar a sua autoestima, a sua indignidade. Estávamos então a falar... Desculpa, Jone, é que eu porque sempre... Se calhar não tomou os comprimidos hoje, não? Não, tomou. Vamos então falar do zanal-bava. Zanal-bava. Bava. Sim. Ora bem. Agora... Que vazou, da PT, foi isso que eu ia dizer. Claro, vazou da PT. Então o que é que se segue? Isto é uma palhaçada. Uma palhaçada. Que até me vou pôr em pé para falar. Com licença. É uma palhaçada porquê? Para começar, agora vem aqui outro presidente, não é? O meu presidente da PT, armado em bom samaritano, dizer que se tem que dividir a PT boa da PT má. Outra vez a porcaria dessa história, essa palhaçada do vejo. A tal. E eu sugiro... É que não há tanto que aguento. Eu sugiro aqui uma sugestão. Agora vou me tentar. É bom. Que bom que é sugerir uma sugestão. Força. Sim. Eu sugiro uma sugestão que é a seguinte. As coisas boas ficam na PT boa. E as dívidas vão para a PT. E é que os pariu! Ai, ó, 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 ó. É uma designação um bocado polémica, ó, Fatinha. Mas ainda assim... É polémica, é polémica, mas ainda assim faz algum sentido. Decisão do governo das famílias com mais filhos pagarem menos IRS. Também merece algum comentário? Merece, pois, e acho muito bem. Eu e o Carlos até já começámos outra vez no Rationfly, no Rationfly, todas as noites, que é para ver se vem aí um barbichinho a pequenino, que é para ver se deduz já no ano de 2015 IRS. Mas só com filha a redução não deve ser grande coisa, Fatinha. Mas você não sabe que eu ando a rezar para que sejam gêmeos. Se bem que o melhor era trigêmeos. Mas também se só vier um, a gente o que é que faz? Tem um e adota cinco. Ah, mas não acha que esse é um bocadinho fútil? Parece adotar uma criança. Eu é que sei. Olha, eu só sei que para o ano não vai haver crianças para adotar, o que é ótimo. E também há falta de crianças, sabe o que é que há? Há os anuais, podem sempre adotar anuais. Ah, está bem. Bem, vamos então agora às suas notas, Fatinha. Vamos embora às suas notas. Vamos. Vamos embora. Você é tão bonita. Ah, obrigado, Fatinha. Então é assim, eu dou uma nota positiva ao Ministério de Educação... Obrigada. ...de Educação, que conseguiu colocar um professor em 95 escolas ao mesmo tempo. Não, mas desculpe lá, desculpe lá, desculpe lá, mas isso não foi um sucesso. Isso é sinal de que a confusão continua. Que que é, Jona? Então você não sabe que o português está sempre a queixar? Então, quer-se dizer, primeiro os professores queixam-se porque não estão colocados. Aí o Ministério de Educação entra na praça e coloca um em 95 escolas e também não está bom. Está bem, Fatinha, mas como é que o único professor pode dar aulas a 95 escolas? Só se for o regresso da telescola, que é videoconferência, por Skype, sei lá. Eu estou a ver se vou ter que lhe ensinar o pai nosso. Quem dá 94, dá 95. Ah, é, está bem. É, e agora mudamos de assunto, está bom, está bom. Vá, mais notas. Nota? Do nota positiva... Vou-me levantar o travias. Do nota... Espera aí. Do nota positiva... A marca de automóveis que saiu agora, que o automóvel vai a 240 km à hora, e não tem ninguém a conduzi-lo. Eu comentei até com o meu compadre lá de cima, o Augusto, de Vila do Quanto, e ela até colou o pistão ao volar. Ah, é tão giro. Mas pronto, está aqui, está aqui a fotografia. Mas nota positiva porquê? Não acha perigoso um carro atingir essa velocidade sem ninguém ao volante, Fatinha? Acho. Pronto. Isso eu acho, mas a nota positiva não é por causa disso? A tão? A nota positiva é porque eu gostava de ter assim uma mosquinha para ver a cara dos vófias, quando mandassem parar o carro e não sei se lá ninguém... Bem, devia julgar que estávamos apanhados. Bem, é bem feita que é para não estar com a caneta para aqui e para ali. O nosso tempo está a chegar ao fim, Fatinha. Uma sugestão de livro para esta semana. Ai, espera aí, que eu não sou ninguém sem a caneta e Star Style. Pois é. O livro é o José Saramago Alavardas, qualquer coisa. Sim. É este. Muito bem, finalmente um prémio Nobel, não é verdade? Este é o livro inacabado de Saramago. De ele e meu também, que eu nunca consigo acabar nenhum livro dele. Quando vou na terceira ou na quarta página, só me apetece deitar. Mas tem que sentar porquê? Dá-lhe sono, não é? Eu gosto bastante de Saramago. Olha, Jorge, eu não sou mulher de fazer amiguinhos na cama. Entende? Eu ou vou para o rato chumfli no rato chumflai, ou então é para dormir, que aqui não há coenchinho. Obrigado, Fatinha. Para terminar, diga-nos o que o Cruz vai cantar hoje. Então agora, eu vou pedir silêncio, por favor, eu vou pedir silêncio. Obrigada, que eu agora já sei. É para aquela câmara. É, para esta, para a de Lisboa. Eu hoje vou cantar uma música sexapil, do sensual, do filho do meu ídolo, o filho mais velho. O filho do meio vem a seguir. Que é o Michael Carreira. Eu cruzei-me com ele um dia, assim, num muitos concertos, do pai dele. E ele ficou assim deslumbrado a olhar para mim. Ah, muito bem. Ele nunca viu uma bomba como eu. Muito bem. Eu aposto que ele acorda de noite a suar. É, olha... Ó, Micas. Pois não é, tu que bailas para mim, sou eu que vou bailar para ti, amor. Ai, que lindo. Obrigado, Fatinha. E até para a semana. Então vai cantar, tá? Que coisa tão linda. Vai, vai. Ah, toma-te. É natural. É natural. É natural. É natural. O que eu sinto por ti. Quando me mexes com loucura, lindo e sensual, fico mágico, 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 Baila pra mim, porque eu preciso, baila pra mim, que eu fico, baila pra mim, e eu fico, baila pra mim, respira no fogo, que eu mais quero. Ai, obrigada. Pô, eu tenho uma pedalada, vou ficar com a mão. E depois deste momento verdadeiramente arrepiante, de arrepiar, vamos então partilhar consigo mais uma vez o prémio que temos hoje para dar. Estamos a chegar ao fim. Aproveito para mandar um beijinho para a Ângela, que nos acompanha e que fez também um comentário no Facebook. Então, mas tá boa. Ué, isso aí está bolinha. Sim, Fatinha. Então, mas isso é logo. Então, toda boa, a Zoana vem para aqui, assim, que sou bem-te vinha mais descascada. Ó, Fatinha, olhe, nós estávamos aqui, mas está maravilhosa, assim, deixa estar e o Rosa fica-lhe muito bem. Nós estávamos aqui a falar do nosso prémio de casa. Hoje vamos dar 14 mil euros. A Fatinha ligou. Não pode. Eu não posso, já me proibiram. Ah, porque trabalham com nós. Mas são 14 mil euros. 14 mil euros que eu sinto que está a dar hoje a alguém. São mil euros durante 14 meses, 12 meses, porque há dois meses que recebe a durar. Portanto, um subsídio de férias e um subsídio de Natal. Olha, o que é que tem a dizer sobre isto, Fatinha? Olha, eu tenho a dizer, pistolas em vira bem, 760, 100. Muito bem dito. E tenho a dizer também, que agora vem o IRS e essas coisas todas para pagar é preciso grito. Obrigada. Obrigado.